Se dercarga famo, esse desastar é o nosso ramo Se dercarga famo, só não sabe onde nos caminhamos Fazer o pôr, pôr onde nos descemos A peluda é de cama Se o papo e descarta, não tem o papo Vai, 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 olha Novo parceiro que dá pra tá doce Na estama tira a gravidez precoce A vitamina tá na nossa doce I, 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 doce I, 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 doce I, 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 doce I, 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 doce Novo parceiro que dá pra tá doce Na estama tira a gravidez precoce A vitamina tá na nossa doce I, 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 doce 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 Trapada sem teu nome pelo estilo E quando chego, nega dos trilhos Sabe por cima do bito ou dos filhos Um estama da meio, a tropa daquilo Tamas se entregam por causa do gelo E quem tá na gerência, eu apelo E pra vocês, eu apelo Querem namorar, compra, põe descarta Meu chouriço nem pra qualquer feijoada Nem tampouco pra vossa massa babada Estou a dar carga no beat do carga E na dia a fone tá sem carga Quem deve pagar se não paga é praga Vai muito tempo que eu tô nessas trata Eu tenho rima que chega, que chega E dá pra vudas quebra E nem que eu fosse elefante ou zebra Participação escarda não cobra E, 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 doce A vitamina tá na nossa posse E, 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 doce Apelando o beat no Gocicita E de carga controla, penta na estrada então vamo mora O povo já sabe quando to na rua To sempre pausado, to sempre abumado, to sempre fumado Mana fodei, importante é o raço E nesse beat então vamo dar espaço Mano controla, vamo dar capote Um bate que bate, nos deixa um gamone a morrer de fome E pelo estilo faz sentir o nome Aconte milagra e também te morde Ninguém sobe fã pro que tem tosse Eu to numa boa, matando, descegue, matando Depois da ma vida comigo nunca se deixou Contando o talento acompanha a ma fló Entrando a barreira com gajo e poção As damas só falam, esse win é bom O niggas só falam, esse win é bom Não lhes mano rala, mas houve emoção Quando assunto é beat não há piedade Oportunidade, isso aqui é massacre Isso aqui é massacre, não há piedade Oportunidade, papo até mais velha se foda a ma idade Ela faz coro, mas gosta de um bad Quando tá contigo, só mostra vaidade Pro que tá com os entidades, dame que abate Novo Bills, a peluda é a estama Atualidade Novo Bazeiro que dá a mata doce Na estama tira a gravidez precoce A vitamina tá na nossa posse Doce 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 Novo Bazeiro que dá a mata doce Na estama tira a gravidez precoce A vitamina tá na nossa posse Doce 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 Doce